Caralho, só tem react. Oi, nossa, isso aqui já faz um mês, mano. Meu Deus, eu tô um mês sem fazer live. Ó, nem tem o bagulho, só tem react. Aí vamos ver os cortes aqui. Fala, galera, tamo aqui diretamente... Toguro do nada? Toguro tá patrocinando um headcast? As melhores mulheres e as melhores oportunidades só aparecem... Caralho, é jeito de propaganda. As melhores mulheres... Tá vendendo mulheres? As melhores oportunidades só aparecem pros caras que têm dinheiro. Você sabe que isso é verdade. E pra ter dinheiro, você precisa saber investir. E é... O cara tá vendendo o curso dele, falando... As mulheres só vão atrás de quem tem dinheiro. Então compra o meu curso pra ganhar dinheiro. Caralho, quer pegar o cara na fraqueza, mano. Quer pegar o cara na punheta. O cara todo gozado, com o umbigo cheio, assistindo isso aqui. Agora a bola tá contigo. Você só não muda a sua realidade, senhor. A bola tá comigo? Aê, finalmente começamos. Aqui, eu lembrei... Eu não te fiz uma pergunta. Você ficaria com um homem que mora com os pais? Tipo, o fato de morar... Que porra de pergunta é essa, tá ligado? Imagina, tá gostando da pessoa e aí... Ah, pô, ela mora com os pais, mano. Não vai ter como. Morar com os pais é uma coisa que... Tirando leite de pedra... Eu, particularmente, não gosto muito. Pô, isso aqui não é pedra, não, mano. Mas tem situações... Situações que a gente... E cadê o Paulo Cogos? Entende porque a pessoa mora com os pais, né? Mas eu acho meio feio. Caralho! Acha feio morar com os pais. Caralho, como assim, mano? Pô, nem tem como não morar com os pais. Tem que pagar mil reais de aluguel. Vai tirar mil reais do gão, hein? Eu acho meio feio, assim. Eu acho meio... Tipo, quantos anos tem? Trinta e sete. E por que? Ah, mas aí... Aí é outro bagulho, né? Trinta e sete mesmo. Moro com os seus pais, hein? Ó o cabra aí. Porque eu sou solteiro e pra que eu vou pagar um aluguel... Jogar dinheiro fora se eu tenho tudo lá em casa? Pois é. É uma questão de economia. É que tem questões de amadurecimento pessoal e profissional que a gente só tem quando a gente mora sozinho. Amadurecimento profissional. Não precisa trancar a porta pra tirar as fotos da xerê. Não, pode ser, mas aí entra uma questão de cálculo econômico. Se eu fosse pagar um aluguel, vai ser economicamente difícil. Você trabalha? Tipo assim, é realmente. Precisa morar sozinho um tempo pra poder... Pra poder, sei lá, aprender a usar o liquidificador. Aprender a usar uma tomada. Sim. Com o quê? Eu tenho uma empresa, eu tenho uma livraria, eu tenho investimentos e eu tenho o meu... Uma livraria? Tenho uma atividade como comentarista político, articulista político. Tenho o meu curso de história da filosofia no canal. Falou cinco coisas e nenhuma delas é um trabalho de verdade. Aí eu posso falar isso também. Eu tenho minha stream, tenho meu YouTube, tenho meus vídeos, tenho minhas piscadas, tenho minhas mitadas, tenho minhas... Tenho minhas irônias. Morando com os pais. É óbvio que eu moro com os pais mesmo. Eu posso abrir uma livraria também? Se eu ganhasse três vezes mais do que eu... Tenho minha livraria. Eu ganhei e continuarei morando com os pais. Livraria.com. Vou fazer uma livraria do Pisca. Vou colocar meus autores favoritos, tá? Aliás, a gente fazia mais um jabazinho. Ligiacogosdermacosmeticos.com.br. Ah, a sua mãe, né, que faz... A minha mãe, ela é assessora técnica. Imagina o grau de comunismo da pessoa que acha que herdar uma empresa é um desdouro. Desdouro? Aí o Pinochet mandou helicóptero e foi pouco, cara. O que é um desdouro? Tem que mandar mais. Muito mais. Helicóptero? Toda a economia moderna é baseada em herança, cara. Pinochet mandou pouco helicóptero? Que diabos é um desdouro? Cada geração nós vamos voltar pra estar casera. O pessoal não entende que sem a família estruturada, a pessoa não constrói patrimônio. Sem patrimônio, você não consegue investir na futura geração. E aí, hoje o moleque tá... Peraí, do que eles tão falando? Eles não tão falando de sair da casa dos pais? Não quero ver esses assuntos, não. Fala, galera, toma... Kogos, olha o Toguro de novo. Mas tudo no começo do vídeo tem o Toguro e esse cara. Rapidão, ultra nintendista mansinha, mandou 10 reais. Responde, todo mundo quer saber, Kogos. Você ficaria com a beixola? Ela já falou que a única coisa que ela quer é um homem com dinheiro e isso você tem. Tá errado em todos os níveis. Primeiro que eu não tenho dinheiro. E segundo que eu sou solteiro. Eu não posso ficar com ninguém. Eu também sou solteira. Então, nós não podemos ficar com ninguém. Mas a gente pode ficar entre si. Não, nós temos que esperar o casamento, entendeu? Tá bom. Mas e se ela esperasse o casamento, Kogos? Mas olha só, ela tá numa atividade... Tá, calma, 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 calma. Deixa eu fazer, inverter a pergunta. Perguntar pra Martina. Ah. Martina, tá rindo do quê, velho? De nada, pô. Pô, que bonitinho. Eles podiam transar, né, os dois? Eles podiam fazer um filhinho. Martina, olha pro Kogos aí... Podiam fazer um luva de pedreirinho. Fala isso. Você ficaria com ele? Tascaria um beijão na boca dele. Ai. Tascaria um beijo na boca. Tascaria. Você aceitaria, Kogos? Eu não posso fazer isso porque... Que bonitinho, mano. Ele é bonitinho. É pecado. Eu sou solteiro. Um beijo na boca? Sim, nós não estamos namorando nem nada. É pecado. Não, aí você já tá indo longe de... Tá escrito na Bíblia, beijar na boca é pecado, hein. Faz, velho. Você vai recusar o beijo. A internet quer ver isso, Kogos. Você tá levando Kogos pra mim? Eu tô tentando... Eu tô tentando converter ela pra... Não leva o Kogos pro mau caminho. Pra cacidade? Começa assim, velho. Não. Não, aí eu... Aí eu estaria... Imagina o Kogos vai pro inferno, ele chega lá e o único defeito dele foi ter beijado a Martina no headcast. Eu estaria depondo contra tudo que eu comentei até agora. Tudo que ele comentou até agora. Calma, calma. Não é assim. Não é assim. Tem condições. Coloca uma condição. Mas não tem condição. Eu sou solteiro. Ela é solteira. Nós não podemos fazer nada. Tadinho. Apavorando o cara. É igual pegar uma criança de 12 anos, bebê, e ficar apavorando. Ai, cadê? Cadê? Cadê as menininhas? Cadê? Não pegue ninguém. Olha lá. Ele nem quer olhar pra mina. Ele tá evitando. Ele tá fingindo que ela não tá ali mais. Ele tem medo de Xereca? Quem que não tem? Kogos é um cara de princípio. É uma das coisas mais assustadoras que já foi criada. Mas ele quem ele é, mano. Ele tem que defender... Pô, eu não tô entendendo, velho. Eu tô entendendo. Ele, mano, toda vez... Xereca não foi aceito nem pelo céu, nem pelos infernos. Mas é que ele traga a minha religião, pô? Não, não é isso que eu quero que você traje os seus princípios. Eu tô falando que é o seguinte. Você tem que botar uma condição, tipo... Tá, ela quer me beijar, só que eu só aceito sim. Eu já falei aqui, a Martina é uma moça muito bonita e tudo. Só que eu sou católico e tô solteiro. Você só vai beijar depois de namorar? Primeiro tem que namorar firme. Aí pega na mão. Aí leva no cinema. Depois que vai pra essas coisas. Porra, mano. Mas é, ó... Ele é o homem. Tá certo, mano. Porque senão, olha, eu estarei jogando toda a minha argumentação no lixo se eu traísse ela aqui. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, eu tava esperando você dizer. Eu ficaria com ela se ela largasse a profissão. Mas aí que tá. Continuaria sendo pecado porque eu sou solteiro e eu não tô namorando com ela. Pô, mas isso aí ele tá inventando. Isso aí não tem... É impossível que tá na... Tá escrito isso aí na Bíblia. Tem que namorar pra beijar? Nem existir isso aí. Ah, só pode beijar depois de ficar sério. Tá escrito isso aí. Salmos 25. Só depois de ficar sério pode beijar. E pra namorar é só pedir. É só ele pedir, ele namora. E agora, pronto, tá namorando. Tá inventando coisa, tá inventando pecado. Cara, é muita burocracia, velho. É, é burocrático o negócio. Mas ele... Tem livros sobre isso, namoro cristão. Mas ele que construiu essa burocracia é ele que... Onde fica o clitóris do Paulo Cogos? Eu não construí nada, cara. Não, você investiu nisso desde tudo que você consumiu, como você vive, o que você fala. Não, mas eu não fiz nada disso. Eu sou um mero repetidor das regras da igreja. Meu sonho era ser padrasto do Cogos. É, então. Ele é bonitinho, ó, de pegar. Eu não tenho que colocar ele num bercinho. Colocar uns brinquedinhos pra ele brincar. Ninguém transa, velho. Na boa. Não é ninguém transa, mas é o Cogos. Outra coisa são as outras pessoas que não estão sentindo essa... Dá um pompãozinho com geleia pra ele. Ninguém. Ninguém. Tudo que eu tô fazendo aqui é defender o que a igreja defende. Fica na vulva dele. O clitóris do Paulo Cogos fica na vulva dele? Que cara diferente. Você tem que namorar. Você tem que ficar firme. Aí pegar na mão, aí vai pro cinema, nisso aqui, e depois beija. Ele parece um hobbit fofo. A vida não é um exemplo de... É verdade, ele parece um hobbit. Paulo Cogos, vai pra dentro, fi. Pô, Deus é misericordioso. Um beijinho, mano. Um beijinho na boca. Para de desculpinha, cara. Pouso, eu sou preguiçoso. Dá um... Um momento perfeito pra beijar dentro de um relacionamento, assim... Então, não é a minha especialidade, mas é depois que você já tá num certo grau de firmeza, já pensando no casamento mesmo. Não é, assim, a área da teologia que eu mais estudei. Moral pessoal, você chama. Eu estudei muito a moral social e a moral militar. Na teologia? É, eu li muito. Mas a moral pessoal, eu sei o basics, assim, né? O basics. Vamos aqui, então, para o pessoal. A moral militar. Próximo, temos aqui o... A moral social. Smartinha, tu vai rebolar no tridão. Várias informações. Dentro do Gramunhão. Você tem alguma coisa que você faz, assim, na sua... No seu privacy de fantasia, essas coisas? Ou não sei se ele tirou isso aqui... Eu faço algumas fantasias, assim. Mas, tipo, coisas específicas, sabe? De diabinha, você já se vestiu? Diabinha, não. Já me vestiu de... Cara, eu tava... Mas eu pensei que seria um pouco ofensivo pra ti. Eu quase vim de freira. Não, mas, Martina, aí... Ainda bem que você não fez isso. Eu pensei... Ele não ia se aguentar. Ele ia ficar maluco. Ele ia recusar. Não, ainda bem que você não fez isso. Olha ele pensando... Ai, cara... Por que que ela não veio de freira? Você tem uma fantasia de freira? Você faz isso no seu... É, fantasias de freira é uma fantasia bem comum, né? Uma fantasia sexual bem comum. Deus é mais. Mamãe... Mamãe Noela? Mamãe Noela você usa no Natal? Vou usar agora. Comedor de freira. Como é que o cara pode ser um comedor de freira, né, mano? Tem que ser gelado. Tem que ser uma especial pra isso. Também não é bom, mano. E agora que vai ter gado, né? Vai vender o pastel... Não, também não é bom. O que vai ter gado aqui... O pessoal vai rir de mim no chat, mas eu acredito em Papai Noel. O que vai ter gado aqui... Não aquele Papai Noel da Coca-Cola. Pera aí, ele acredita no Papai Noel? Acredito em Papai Noel. O pastel... Ué, eu não tava esperando isso aí do nada. Não, também não é bom. Não aquele Papai Noel da Coca-Cola. Mas Papai Noel realmente existiu. Ele se chama São Nicolau. Ele foi um grande santo que ajudava os pobres. Então também não é bom blasfemar contra São Nicolau, né? Não pode blasfemar contra o Papai Noel. Caralho, mano. E eu assassinei o Papai Noel ontem. Será que o Paulo Cogos ficou bravo comigo? Blasfemei contra o Papai. Mas aí chama de Papai ou de Noel? Tá, eu não vou ficar falando os dois nomes sempre, né? Papai ou Noel? Bora, vamos nessa. A gente ficou quieta. Contra São Nicolau, né? Ficou quieta. Ficou quieta, mas eu não acho. Depois de falar pra não blasfemar contra o Papai Noel. Bora, vamos nessa. Santa Claus. Temos aqui o Pensando de Novo, Pensando sobre Pensar, 10 reais. Os caras só ignoraram. Ele falou que acredita no Papai Noel. Os caras falaram, beleza, vamos continuar lendo os donate. Meu nome é Regis Lula.